Polícia Civil e Militar recebem várias denúncias de que os donos de bares estão realizando eventos neste período de pandemia, desobedecendo as normas da Organização Mundial de Saúde. Mediante a situação, o delegado de Polícia Civil relata que a maioria dos proprietários de bares já tem conhecimento das medidas de prevenção e enfrentamento ao coronavírus. É o seguinte, a gente recebeu várias denúncias aqui de que os bares que estavam funcionando, liberados a funcionar, estavam fazendo eventos com aglomeração. Diante dessas denúncias, a gente passou a intimá-los, a comparecer na delegacia, e como é uma norma de conhecimento geral, que eles já tinham conhecimento das obrigações, dos deveres, da proibição de aglomeração, de manter a distância, então eles vão responder um procedimento aqui na delegacia e a licença ficará suspensa até uma ordem judicial contrária. Então eles vão ter que ver uma medida judicial para poder liberar essa licença posteriormente para eles. Donos de bares se defendem e dizem que nem todos estão fazendo eventos. O que é muito comum acontecer é que muitos clientes colocam som automotivo gerando aglomeração. Para José Miguel, proprietário de um bar situado em frente de uma praça, relata que a aglomeração acontece na praça e que ele apenas comercializa as bebidas. Assim, eu vejo a situação um pouco crítica a respeito dessa denúncia que foi feita aí, que o dono de bares está fazendo evento. Talvez possa até que seja, que esteja algum dono de bares fazendo evento, usando de má fé. Mas assim, eu tenho esse bar aqui já há nove anos, sobrevivem a minha fonte de renda, de sobrevivência aqui esse bar. Sim, o governo do estado liberou os bares a funcionarem. Só que essa questão de aglomeração, eu como dono de bares, aí tem um bar numa área muito vulnerável, que é na praça da prefeitura. E a praça da prefeitura hoje é redoada de vendas. Nós somos onze pessoas que vendem aqui na praça. Desses onze, cinco vendem cerveja. Só que eu, como dono de um bar, não posso responsabilizar pela área toda. Então, eu acho que assim, o delegado, a justiça e as autoridades, como nós fomos intimados, eu achei pesada essa questão de ser intimado pra responder um TCO. Eu acharia que deviam chamar a gente, o dono de bares, né, que são poucos, que a gente sabe os bares que dão aglomeração na cidade, eu sei por nome de todos, chamar, fazer uma reunião e ver a possibilidade de a gente tentar entrar num acordo e ver a possibilidade do que o município ou a própria delegacia, a polícia militar, pudesse oferecer a gente pra poder a gente conter um pouco essa aglomeração. Então, realmente, eu apenas vendo a bebida, boto as mesas, meus clientes sentam, né, só que nem todo mundo que vem pra praça vem beber. Muitos vêm lanchar. Só que eu não tenho como conter. Questão de som automotivo na praça. Na porta do meu bar, isso eu garanto e provo. Eu não aceito ninguém botar som de carro na minha porta. Mas eles botam na praça. Às vezes eu vou lá, pedir pra eles baixarem ou desligarem, eles reclamam pra mim que a praça é pública. O meu horário que eu compro é o horário da delegacia. O meu bar é aberto. Eu só abro seis à meia-noite. Eu nem abro durante o dia. Eu só abro durante a noite. Eu tento fazer tudo de acordo com o que a lei manda. Quando dá meia-noite, eu encerro o meu horário e vou recolher meu material e guardar. Ainda de acordo com o proprietário do bar, o que está faltando no momento é que a polícia faça uma ronda que fiscalize a cerca da aglomeração nos arredores dos bares. Aí nós não temos uma vigilância na praça. Nós não temos a fiscalização da Polícia Militar. A Polícia Militar chega, passa, manda eles baixarem. Quando a polícia droga a esquina, eles aumentam de novo. Aí eles só querem punir os donos de bairro. Eu acho errado. Eu acho errado também que eles deviam chamar os donos de carro de som, que são poucos na cidade, fazer uma reunião com eles e ver uma maneira de eles poderem também caçar local para botar o som automotivo deles. Se a Polícia Militar hoje punisse um dono de carro de som seria mais fácil. Se a cidade é pequena, a notícia corria, ficava mais fácil para a gente. Mas só punha o dono do bar, como se fosse o dono do bar que estivesse mandando. E eu garanto que eu nunca chamei um dono de bar, um dono de som, para botar som no meu bar. Porque eu tenho som, eu sou preparado com meus materiais, entendeu? Eu não preciso de som de automotivo. O delegado orienta que caso as medidas de prevenção da Covid-19 forem descumpridas, os donos dos bares terão as suas licenças suspensas e o estabelecimento só voltará a funcionar mediante uma ordem judicial contrária. A partir do momento que a gente tiver novas denúncias de donos de bares que estão fazendo eventos com aglomeração sem se abster de fazer, de descumprir as normas, então a gente vai estar trazendo, vai estar intimando, eles vão estar respondendo criminalmente por isso. Além de ser suspensa a licença e o descumprimento gera crime de desobediência. não é?